Oh, 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 isso é pegada de vaqueiro Oh, 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 em nome de top eventos Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, chequei, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Boa queira que, tadinho, porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta, amigo Eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Oh, 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 isso é pegada de vaqueiro Vamos embora, Dadá Como faz pra voltar no tempo Desejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego só te queixo, eu quis, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada E o baqueiro aqui, tadinho, porque tu zombou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Não merecia Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Nunes E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te deito e quero ao meu lado? Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu só tô querendo você, eu só tô querendo você Arraga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro, isso é de um homem Quando você vai perceber que eu voltei pra teito e quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu voltei pra teito e quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengue, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Jerichal Tamo junto Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Os já difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, faro e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz é luz em mim brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na voz Eu te notei, sempre notou Clima do bom, abulou Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueiro assim me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou Clima do bom, abulou Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueiro assim me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Conta o seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Conta o seu momento, sem pensar em nada Pegada de vaqueiro Bora Dandam, bora Rosto Júnior Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no chão E mais você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais Me deixe em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado Por você Eu não vou Mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de vaqueiro Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Eu agi na emoção Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Eu agi na emoção Eu agi na emoção Não aceito mais ser usado por você Pegada de vaqueiro Nilson Sacks Pegada de vaqueiro João Gomes está na voz Isso é de um nome, isso é pegada de vaqueiro Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marque na serrinha meu coeta Se o esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de roqueiro Em nome de top, eventos e tapajós, produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na imensa Frijo nessa casa com suas lembranças De tudo que a gente já desce na cara Um do outro na raiva, brigando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Com os olhos de chama É o fim da garrafa, eu tô tomando cana Talvez isso passa, mas nada adiante Eu já não sei o mês, nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Demorou um tempo pra minha ficha cair Não tinha mesmo jeito pra nós dois E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui Preso na sua casa Com suas lembranças Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar Isso é João Gomes Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Escondido do povo Eu vou pra sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo Faz com gosto Tirar meu juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Um abraço especial Giovanni Guedes, meu irmão Tu sabe, não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Escondido do povo Eu vou pra sua casa De madrugada Roupa no chão Luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo Faz com gosto Tirar meu juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Se a pele arrepia E o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o quê? Nem preciso dizer Tô amando você Meu compadre Meu irmão Rapaz, se abençoe Isso é pegada Pegada de vaqueiro Já deu nossa hora Mas fica à vontade Pra decidir se quer ir ou não Tá ficando tarde Tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca Eu disse que tu combina comigo Teu beijo é o número da minha boca Mas se eu me enganha Foda se me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Hoje tu é tudo o que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha é só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se for embora, melhor E agora e vendo o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Frita Frita Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha é só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se for embora, melhor E agora e vendo o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Tudo amor Frita Frita É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Tudo amor Frita Frita Isso é pegada Pegada De vaqueiro Se essa vida fosse um filme Só queria ter você Daquelas cenas de novela Que seu irmão não deixa vir Você seria minha vaqueira Baby, eu vou aí te salvar Você até vive bem sozinha Mas sabe, não tem graça Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós De nossa maldade Bora Nilson, bora Gustavinho Tênis, história Lindo que eu deixei Que essa vida fosse um filme Eu dava pause nessa cena Eu te olhava de cima pra baixo Bateia palma no cinema Eu seria seu vaqueiro Eu seria seu vaqueiro Final feliz, descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do seu lado Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar De conheço e já conheço Eu conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Eu não consigo segurar De conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus Tem de pé da lhe de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ter você Roberta Campos, muito obrigado por nos presentear De coração, eita canção Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases, estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar Outra vez, eu tive que fugir Eu tive que correr, pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Pros corações apaixonados Bora Geraldinho, Geraldo Estrela Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço Um abraço pra mim Um abraço pra mim Um abraço pra mim Até o mundo acabar E janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Isso é pegada de vaqueiro Eu te dei meu coração Chamando em casa, te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá Pra chego Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá Pra chego Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Tem música aqui Que fica marcada no nosso coração Tantas decepções Eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Pra perceber Sucesso Sucesso Nossa rainha Piste Perceba que não tem como saber São só palpites seus na sua mão Sou mais do que seu olho Pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa sua projeção Aceito apatia se eu vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Mas não espere eu ir embora Mas não espere eu ir embora Pra perceber Chama, chama, pegada de raqueira Pra recordar Que você me adora Amor Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico Que mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo Nisso tenho certeza Que nesse mundo cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico Que mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu E pelas ruas que andei Sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dava saudade Nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico Que mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu Oi, essa canção Eu dedico especialmente pra minha mamãe Eita, sucesso Nisso da mata Nada mais é tão sério Tô fechando a porta É só você e eu Paredão do Gordinho Bora, Valdeira e Mangueira Barra Meu irmão Paredinha do PF Paredão do Peruta Tamo junto Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei que eu ia te esquecer Mas eu menti Tentei Eu fiz de tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não fiz assim Se fosse só por mim Eu dava o jeito Dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Ai, mim, mim Eu sei quem Bora, mim Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava o jeito Dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Alô, Carol Manda boi, minha irmãzona Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Estou falando sério Queria te dizer Que amar é bom demais É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dos suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dos suados Te amar É bom demais Só lembro do paixão Corpo colado E do maranhão Paixão do maqueiro Canta assim Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente está se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma De sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Eu tô falando sério Queria te dizer Que amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado É beijo molhado Corpo colado E nós dos suados Te amar é bom demais Isso é pegada De vaqueiro Um abraço especial Mike Alamba Irmão Isso é João Gomes